e aí beleza baseada do céu você nem imagina onde eu vim parar diretamente do Maranhão Campo Grande, Mato Grosso do Sul, entendeu? Tem whisky ali ó, tem cerveja tá? ventilador, caixinha de sol é isso aí que é Matheus Silva olha só que área de churrasqueira aqui ó que boa viu? vai vendo mas vou falar uma coisa pra vocês não tá vendo eu aí agora patrocinadores aqui, e aí Luiz beleza? Olá Matheus, Matheus diretamente de Barreirinhas Lençóis Maranhenses aqui, lá do Pantanal Campo Grande, nessa área gourmeta, nessa tarde maravilhosa Matheus, as araras acabaram de passar aqui agora, opa, aqui ó diretamente dos Lençóis Maranhenses Campo Grande viu? Vê só, ó Luiz aí, o que é que você tem Luiz? Ô terra do Pantanal, que maravilha, que bom, recebeu o Matheus! Ô Luiz, gente boa, Luiz ó, patrocinou pra mim ó, olha só essa piscina aqui ó, gente do céu pensa numa piscina sensacional viu? Você quer conhecer o Luiz? Ele vai já te falar como é que você vai conhecer ele daqui agora, fala aí Luiz, todo mundo vai te conhecer hoje, agora, nesse exato momento, eu duvido, vai lá, fala lá! Maravilha, a gente só encosta e aproxima gente boa como vocês que estamos assistindo aí do outro lado, Morente Global é o que está aqui falando com vocês sejam todos bem-vindos, Morente Global viu? Segue, te inscreve agora, Morente Global, eu duvido se você não vai se inscrever só se eu não tivesse aqui, né? Mas eu tô aqui, barba grande, cabelo grande, vou passar no salão daqui a pouco vou fazer outro vídeo pra vocês verem aí depois, mas é isso aí, Morente Global, o Luiz tá ali vendo ali, tá? Quero bater views, quero ver vocês se inscrever lá, tá bom? Diante as câmeras, eu prometi pra vocês que diante as câmeras eu mudo, mudei, tô aqui ó, vocês viram? O último vídeo lá, 14, 15 milhões de views, culpa de vocês, né? Minha, né? pra vocês que quer, tô aqui, tô vendo o Luiz ali ó, Luiz! Olá moçada! Opa! Esse Luiz é o cara, é o cara! Valeu, Luiz! Valeu, Luiz! Sejam bem-vindos! Esse Luiz é o cara! E é isso aí, galera! Fui bem recepcionado aqui, indico vocês, se o Luiz estiver contigo, tá comigo, beleza? Valeu, tchau, tchau! Depois eu mostro pra vocês como é que eu tô, tá? É isso aí! É isso aí, valeu! Mateu Silva aqui, Morente Global com o Luiz! Valeu, é nóis!